É a verdade que o mundo não conhece e não pode receber, é o Espírito da verdade que o mundo não conhece, além de não conhecer, também não pode receber, mas vós o conheceis. Eu vou pedir o auxílio aqui do meu patriarca, para os que estão do lado de cá, para entender fácil, mas dali não vão ver, faz assim para mim, pastor, isso, faz um o, assim, ó, então veja isso, olha para mim, eu vou, mas eu vou mandar outro consolador, Senhor, o Espírito da verdade que o mundo não conhece e não pode receber, mas vós o conheceis, porque ele está convosco, olha meu irmão, ele está, ele está, mas estará em vós. Enquanto eu estou aqui, ele está convosco, mas quando eu vou, ele estará em vós, não é mais com, agora é ele. Então, dentro desse aspecto, Jesus transfere a última responsabilidade da salvação para o Espírito Santo, que vai adornar, que vai preparar, que vai criar a expectativa, que vai auxiliar na compreensão dos fatos que vão acontecendo e adolecendo a ideia de que aquilo que Deus prometeu está prestes a ser cumprido, por causa dos, das profecias que vão se cumprindo. Então, vamos fazer agora uma análise bem logística, vamos lá no fundo, buscar uma expressão que vai justificar o tema. Qual é o tema dessa mensagem, pastor Maradense? Jesus, a maior expectativa da história. Qual é o tema? Jesus, a maior expectativa da história. Ninguém no mundo foi mais esperado do que Jesus até hoje. Em hipótese alguma, tem filho? Sua esposa esperou nove meses para colocar um filho no mundo. Mas que o nove mesmo é assim. E bom, olha para vocês verem. Eu vou tomar um pouquinho de tempo com um pouquinho de história, mas vai ajudar os inimigos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso é fato, não é discutível. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quando a ciência vai dar opinião sobre isso, ela parte para o campo da teoria. Ela não tem explicações. Ela tem teoria. Teoria do empenho, teoria da explosão cósmica, teoria da origem das espécies, teoria do que o homem vem do macaco, teoria e teorias. O que é uma teoria, pastor? Teoria é um conjunto de ideias que não pode ser comprovada cientificamente. Quando a ciência não comprova, joga para o campo da teoria. A teoria é uma ideia, mas uma ideia que não pode ser provada. Porque se provar, deixa de ser teoria virar para o fato. Quando a Bíblia diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra, não é teoria. É um par. Então, vai discutir. Com semente, onde foi que ele criou, ontem, hoje, amanhã, não nos compete. Se um pregador subir nesse altar e falar para vocês que vai dar um estudo sobre a eterna, o eterno passado, a eternidade passada ou a eternidade futura, por gentileza, meus companheiros, considerem esse homem um homem corajoso, mas não sábio. Considerem? Corajoso, sim. Sábio, não. Não há nada no eterno passado e nem no eterno futuro que Deus deixou para você e Deus saberem. Tudo o que nós sabemos está de Gênesis a Apocalipse. O que tem atrás, nós temos meras informações limitadas. Por exemplo, é óbvio que tem uma criação anterior. Isso é natural. Deus tinha uma criação angelical. Criação angelical. Os anjos estão lá. Esse moço pergunta, pastor Moralejo, o que é o anjo? Anjo é um ser espiritual criado por Deus para o seu louvor e serviço. Então, ele foi criado. E foi criado antes do homem. Então, antes do homem, nós temos uma criação que foi a criação dos anjos. Deus estabeleceu o critério, anjo, arcângelo, querubim, serapim e etc. Arcanjo. Arque, chefe. Anjo, mensageiro. Tradução, chefe dos mensageiros. O arcanjo não é uma categoria. É um anjo que chefia os outros. Porque a palavra arque é chefe. Tá bom. Então, nesse mundo angelical, estava todo o projeto divino. Até que o livre-arbítrio dava a esses anjos, criada um impasse da história. Foi quando Deus lançou fora da sua presença, mundo abaixo, um número muito grande de anjos. Liderado por um queiro virulgido que, naquela época, era chamado de Lúcifer. Já falou naquela época com tanta acentuação, pastor? Porque ainda tem até hoje um grande chamado de alvo de Lúcifer. Lúcifer quer dizer portador de luz, o iluminado. Quem chama ele hoje de Lúcifer? Está dizendo que ele é? O anjo de luz. E ele é? A Bíblia diz que ele é o príncipe das levas. Não é nós, anjo de luz. Agora, vejam os senhores comigo. Dentro desse propósito, esses anjos caem. E quando caem, eles verem os princípios divinos. E Deus, então, intenta recuperar a obra criada. É quando ele planeja o homem. Planejou o homem e ele diz, A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aprendemos? É a semelhança em corpo glorificado. E Adão só descobriu que estava louco e perdeu a glória. Daí a razão por que Romanos, Paulo escreve a Romanos 3, 23, dizendo. O homem foi destituído da glória de Deus. Se tem uma coisa hoje, irmãos, que eu prego com convicção, que é a maior necessidade da igreja, é a contemplação da glória de Deus. Hoje tem crente que nasceu na igreja, cresceu na igreja, tem 30 anos e não viu a glória de Deus ainda.